E aí pessoal, sejam novamente bem-vindos ao canal Tiro Consciente, o canal que proporciona a vocês o devido conhecimento a respeito do universo das armas de fogo, principalmente sobre legislação. Hoje tem um vídeo muito especial para vocês, mas antes de começarmos o nosso vídeo, eu queria pedir aos amigos para se inscreverem no canal, ativarem as notificações, nos seguirem nas nossas redes sociais e deixarem seus comentários, seu like, é sempre muito importante. Estou aqui na Asmit, na Associação Sul-Mineira de Tiro Esportivo e Cássio, com o colega aqui, Navarro. Olá pessoal, beleza? Hoje nós vamos fazer um vídeo com o revólver Taurus, modelo 85S, é isso mesmo, né Danilo? RT85S. Beleza, um revólver com cano de 2 polegadas, capacidade para 5 tiros, ok? É um revólver muito leve, pesa 655 gramas, é uma arma muito prática para se portar, né, para a defesa pessoal, uma arma muito boa. Apesar, né, eu particularmente tenho uma queixa referente a revólver, em relação à capacidade, por exemplo, uma G2C no calibre 9mm, cabe, salvo engano, 3 munições, mais uma na câmera, né? Salvo engano, fiz um vídeo aí, não me recordo. E o revólver só 5 munições, e a troca do revólver geralmente é mais demorada que a troca da pistola. Essa é a minha queixa em relação ao revólver. Mas, nada impede que um atirador experiente, um atirador que treine, ele tenha a sua habitualidade, principalmente treine em situações de defesa, ele consiga um bom resultado para a sua defesa pessoal. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer 5 disparos, cada atirador, eu 5 disparos, o Danilo também 5 disparos, a uma distância de 5 metros, em ação dupla, certo? Tiro mais rápido possível, para verificarmos a precisão. Mais ou menos como eu fiz com a PTG2C, né, no comparativo que eu fiz, entre a PTG2C no calibre 9mm e no calibre .40. Depois, vamos fazer a mesma coisa, só que um tiro mais cadenciado, né, a 10 metros, sendo o primeiro disparo em ação simples e os outros 4 em ação dupla, ok? E depois teremos um bônus ao final, que eu só vou falar ao final, para os companheiros ficarem... ok? O pessoal tá atirando no prato aqui, muito legal a modalidade, vamos fazer um vídeo sobre tiro ao prato também. Está aqui o resultado do atirador Navarro, um ótimo resultado, todo aqui na região central do alvo, com certeza incapacitaria um agressor, um eventual agressor. O meu resultado aqui, os 5 disparos no alvo, 3 na região mais central, 2 mais afastados, confesso que eu não tenho muito costume com revólver com 2 polegadas, né, é um tiro bem diferente, a forma de acionamento do gatilho é muito diferente da pistola, né, mas daria para incapacitar uma eventual agressão tranquilamente. Agora, com o alvo posicionado a 10 metros, vamos fazer 5 disparos, cada atirador, sendo o primeiro disparo em ação simples e os demais disparos em ação dupla. Alvo a 10 metros, primeiro Navarro. 3 disparos centrais e 2 do ladinho aqui, a 10 metros, que demonstra aí a efetividade do revólver também nessa distância com cano de somente 2 polegadas. No calibre 38 SPL. Parece que com o tiro mais cadenciado a 10 metros, meu resultado com revólver melhorou um pouco, sendo 3 disparos mais centrais, 2 mais afastados do centro, mas não tão afastados. Agora o bônus do nosso vídeo, vamos efetuar 5 disparos cada atirador, distância de 25 metros, todas em ação simples. Resultado do bônus do Navarro a 25 metros. Consegui acertar o sino de disparos, 2 mais no centro, 3 mais afastados. Mas também é uma novidade para mim, que eu nunca tinha feito esse teste com um revólver de cano de 2 polegadas. Bom pessoal, finalizando os nossos vídeos, eu queria falar para vocês que eu fiquei muito contente com o resultado, com os nossos disparos, né? Eu não imaginava que seriam tão bons assim, realmente eu não tinha partida nenhuma com o revólver com esse comprimento de cano. Fiquei muito contente mesmo com o resultado. Apesar dos pesares, como eu disse para vocês, eu particularmente gosto de pistola, né? Mas tenho amigos, como o Navarro aqui por exemplo, que são apaixonados por revólver. Eu também tenho um revólver, mas com um cano de 6 polegadas para distâncias maiores. Mas, ótimo resultado. E esse revólver, o RT-85, ele é muito fininho, né? Em relação a uma pistola, então é muito mais fácil para o porte velado. Ele fica bem mais escondido na roupa, sabe? Então, é interessante nesse sentido também. Bem, ótima arma para a defesa. Espero que os amigos tenham gostado do nosso vídeo. Não deixem de se inscrever no canal, ativar as notificações, nos seguindo nas nossas redes sociais e deixarem ali a manifestação de vocês também, que é sempre muito importante. Ah, e logicamente, o like também que ajuda a impulsionar nossos vídeos, nosso conteúdo. Vejam os conteúdos do canal também, principalmente sobre legislação, para os colegas ficarem bem informados, ok? Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Um abraço, pessoal, e até.